Olá, bem-vindos ao Brawl Talk os valores dela, tá? Então, se curtir o vídeo, deixa o like também, se inscreve no canal e bora lá pra esse vídeo Bora lá, galera! Primeiramente, queria falar com vocês sobre a skin do League Estelar Muita gente, caramba! Não foi apresentado no Brawl Stars pela primeira vez, desde que o League lançou Qual será a skin do League, né? Verdade, rapaziada! Mas a skin do League Estelar será essa skin aí do Buzz, tá, galera? Não sei como, mas eles conseguiram esquecer de apresentar sobre isso no Brawl Talk, galera! Eu não sei como, sério! Eu não sei como eles conseguiram esquecer disso, né? Mas vem aí uma skinzinha que eu achei mais ou menos básica, tá? Uma skin aí de 25 mil pontos estelares, que não é pouca coisa, né? Uma skin que muda bastante, né? O personagem, a animação dela é essa daí, né? O efeito dela aí é satisfatório, tá? Mas eu creio que, diante de algumas outras skins do League Estelar, né? Que são 25 mil pontos estelares, essa daí não é, digamos, a melhor ou não está entre as melhores, assim, né? Eu creio que a da Penny, que foi da primeira temporada, também não foi tão boa Mas, ultimamente, eles tinham feito algumas skins bem da hora Principalmente a do Byron, a da Jack, né? Teve algumas skins aí que eu curti bastante Mas só pra tirar a sua dúvida, essa é a skin do League Estelar, beleza? Com relação à skin da Lola e do Buu, né? B800, eu não preciso falar nada, já que são skins que virão no passe de batalha, né? Fora isso, rapaziada, a gente tem algumas outras skins também que ficaram bem da hora Começando, então, com a skin do Surge, rapaziada, Surge Kong Mano, essa skin ficou muito boa Ela muda tanto a animação do Brawler, como também o efeito de ataque, tá? Por isso, eu acredito que ela custará 149 gemas, tá? Ela tem aí propriedade pra custar esse valor Na minha opinião, skin muito bonita e o que eu curti demais, velho Eu acho que seja até, talvez, a melhor skin desse Brawler, tá? Pelo menos, eu curti muito, né? Essa questão aí das referências, dessa atualização Mano, eu achei muito da hora Muitas referências aí, né? King Kong, Caçador de Fantasma, Capitão América, né? Eu creio que o Corvo é o Capitão América, né? Uma referência e tal Até pela estrelinha que ele tem e tudo mais Eu entendi a referência Né? Então, enfim, eu curti muito essas referências aí Beleza, galera? E essa foi uma das skins que eu curti pra caramba também E eu creio que ela tem propriedade pra custar 150 gemas, beleza? A minha opinião, pelo menos Próxima skin que a gente vê também é a do Corvo Beleza? Ele vai mudar a animação do personagem, né? Como vocês podem ver Ele muda o efeito de ataque também, tá, galera? Então, eu creio que essa skin, ela poderia custar 150 Mas eu achei ainda dá pra encaixar ela nos 79 Eu vou torcer por isso, tá? Então, eu vou bater o martelo aí Nas 79 gemas Apesar que se for 150 Pelo que eu vi dessa skin, né? A mudança ali no efeito de ataque E da animação também Ela poderia custar 150 Mas, galera, tem muitas skins muito boas E, na verdade, a Supercell tem melhorado os padrões das skins, né? A do Gale também, que foi uma skin que, mano, eu curti muito, velho Sério, essa atualização foi a atualização que mais teve skin que eu curti, velho Sério, de verdade Nas atualizações recentes, né? Nas últimas Sempre tem um skin ou outro que eu falo É, é boa, mas eu não curto tanto É, mais ou menos essa skin Mas nessa atualização, mano Eu gostei demais das skins, tá? E essa do Gale, então Caçador de Squeak, né? Velho, sensacional essa skin E ela também pode custar 149 gemas Né? Eu não sei realmente se ela vai custar Ela tem a mudança ali também No efeito de ataque com os fantasminhas Ela tem uma animação bem da hora, tá? E ela foi uma skin que eu também fiquei aí Achando que ela tem propriedade pra custar 149 gemas Também, tá, rapaziada? Não sei se vai ser 149, né? Mas eu creio que ela vale sim 149 gemas, tá? Apesar que eu torço pra essa skin não ser Porque eu quero muito comprar ela também E pra finalizar, rapaziada As skins temáticas do Halloween, tá? Temos a skin do Eugênio, né? Que ele é o monstro do pântano, tá? Vai ter mudança na animação dessa skin Também tem alteração no efeito de ataque Então, essa é mais um skin, galera É complicado porque a Supercell Ela não vai lançar uma porrada de skin Valendo 150 gemas, né? 149 gemas Porém, essas skins que ela tem lançado A gente tem visto que realmente a Supercell Tem melhorado, elevado cada vez mais O padrão das skins, né? Então, cara A maioria dessas skins Elas tem propriedade pra ser 150 gemas E por isso que eu tô falando Essa skin do Eugênio também Se a Supercell quiser colocar por 150 gemas Não é nenhum absurdo Porque ela muda o efeito de ataque Muda a animação Então, assim Nos padrões normais de skin A do Eugênio também pode custar 150 gemas Até porque ela será Muito provavelmente Um skin sazonal, né? Já que ela é um skin temática do Brawl Owens Ok? Temos também a skin para o Squeak Rapaziada Que muda a animação E também muda o ataque Mas eu creio que a animação dela Por ser mais básica Minha opinião, tá? Ela pode custar 79 gemas Tranquilamente, tá? Vou bater aí Uma tela em 79 gemas Skin para o Stu também, rapaziada Vai mudar o efeito de ataque A skin do Stu, galera Muda a animação E também o efeito de ataque Mas eu creio que, assim O efeito dele é mais básico, tá? Então, essa skin pode custar 49 gemas Quem sabe, tá? Eu acho que ela pode custar esse valor Então, pra ter uma skin aí Mais barata Como a Supercell Em toda atualização Normalmente tem skin De 49, 79 E também 150 gemas, né? As skins de 29 gemas Já saíram aí do radar Beleza? Só a skin antiga mesmo Que custa esse valor Por isso eu vou dizer Que essa skin do Stu Vai custar 49 gemas Apesar que ele já tem Um skin desse valor Né? E ele não tem nenhum skin Em um preço Um pouquinho mais alto, né? Então Pode ser que seja 79, tá? Fica entre um ou outro E uma outra skin, né? Pra finalizar Não menos importante A skin do Mr. P, né? Como se fosse o Drácula aí Ele tem uma alteração Né? No efeito de ataque Interessante E também tem alteração Na animação Beleza? Mas eu creio que essa skin aí Vai ser 79 gemas, tá? Pelo menos Eu não gostei tanto assim Dessa skin Não que eu tenha achado ela feia Mas eu também não achei ela Muito bonita Né? Se a gente for observar O personagem aí Durante o jogo Na partida Não vai mudar tanto assim Por isso eu creio que ela Ela pode custar apenas 79 gemas Apesar dessas alterações Né? Que realmente mudam bastante O Brawler Beleza, galera? Lembrando que nós teremos As skins sazonais Do Brawler Voltando, né? De anos passados Piper Caveira Rosa Esqueleto Shelly Bruxa E também O Leon Lobisomem Tá, galera? Não lembro se tem alguma outra Se tiver vou colocar aí Beleza, galera? Então Os valores dela Normalmente a Supercell Vai baixando a cada ano Então provavelmente Shelly Bruxa 79 gemas Leon Lobisomem 79 gemas Piper Caveira 39 gemas E Rosa Esqueleto 69 gemas Ela foi de 80 No passado Então deve ser esse valor aí Ok, rapaziada? Então esse foi o vídeo de hoje Deixa aí sua opinião Sobre cada valor Das skins, tá? Pra eu saber o que vocês pensam Se concordam Não discordam de mim Que eu quero ver O que vocês têm a falar Pra mim Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha curtido Então deixa o like também Se inscreve no canal Caso se não for por aqui E eu agradeço pelo seu apoio Obrigado por tudo E até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON